Ao vivo agora, direto do Rio de Janeiro, a gente traz informações sobre confusões envolvendo torcedores do Flamengo e do Fluminense, que terminaram com 72 presos. Isso mesmo. Quem traz os detalhes direto da capital fluminense é a repórter Michele Maia. Oi amiga, bom dia Michele. Olá Zucatelli, um bom dia pra você e pra todos. A rotina de violência entre torcedores continua aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez, rubro-negros e tricolores se enfrentaram pelas ruas do entorno do Maracanã. A polícia militar usou um helicóptero para monitorar os acessos ao estádio. E depois do jogo, teve ainda mais confusão. Correria e briga generalizada entre as torcidas. Dezenas de homens se enfrentaram no meio da rua. Alguns lançavam até morteiros na multidão, inclusive na direção dos apartamentos próximos. Nenhum deles se preocupa em esconder o rosto. No total, 72 pessoas foram detidas pela polícia militar e encaminhadas ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos no estádio do Maracanã. Entre os presos estão vários integrantes de torcidas organizadas do Flamengo e também do Fluminense que estão proibidas de frequentar estádios conforme uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Com o grupo, a PM apreendeu pedras, bombas e um bastão de madeira. Dois cambistas também foram detidos no entorno do Maracanã. Eles estavam com 20 ingressos, um celular e uma quantia em dinheiro. Além disso, capacetes furtados de motocicletas estacionadas na Avenida Maracanã também foram recuperados pelos policiais militares. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Estas pessoas não gostam de futebol. Estas pessoas gostam de briga, de confusão, de violência. O lugar delas é na cadeia e não nos clubes, não nos estádios. Estas pessoas gostam de futebol. Estas pessoas gostam de futebol. Estas pessoas gostam de futebol.